Está aqui não, Fernando, está aqui não, Vicente? Não quer não. Cadê o que ele está? Bem, amigos da Evo Colobê, estamos ao vivo. Vixe Maria, escutei, escutei. Aqui, numa concentração, Chagamelo. Toda especial. E para animar essa turma maravilhosa que estamos ao vivo aqui, nada mais, nada menos, do que o rino internacional do Fernando Santos. Gente, uma querida, foi a joia mais linda, que Deus me mandou. E fala, filhadura. Eu quero você, para ser meu amor. Vamos trabalhar mesmo com aquela senha. É a sua irmã Querida, eu vou ser para ser meu amor E eu vou ser uma louca paixão Na nossa união Meu bem A primeira vez que você me vê O que você sentiu no coração? Será que você sentiu? Tenure Meu bem Será que seus lábios Porque todas as vezes Quero te ver Se tu gosta de doce Em minha boca Meu bem Será que eu não consigo viver Não, não Se eu for ter assim A todos os homens Para mim seria O meu maior prazer Quero você para ser meu amor Quero você para ser meu amor Uma louca paixão E nossa união E nossa união Valeu Fernando E seguida, em seguida, em seguida E seguida